Olá! Já utilizou o personagem Flork nos seus topos de bolo? O meme está em alta nas redes sociais e também na papelaria personalizada. E hoje vou te ensinar a desenhar o personagem Flork no Silhouette Studio. A minha versão, é claro, para recortar na máquina silhuete em camadas de papel. Bora aprender? Eu sou a Tereza e vamos para o vídeo! Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nessa ferramenta de desenho e vamos escolher desenhar elipse, tá? Vamos desenhar uma elipse aqui, de qualquer tamanho. Daí a gente vem aqui novamente na ferramenta de elipse e eu vou desenhar um retângulo, tá? Assim, mais ou menos. O tamanho fique proporcional aí, tá ok? Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Diminuir aqui um pouquinho, que ele fique proporcional. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar este círculo, vou girar ele aqui para cima, ó. Vou deixar ele erguidinho aqui, ó. Tá? Assim, mais ou menos. Ok? Feito isso, nós vamos fazer dois bracinhos. Então, vou fazer um risquinho aqui. Vamos pegar este mesmo aqui, para ficar do mesmo tamanho. Aí, vamos vir aqui na ferramenta replicar e vamos refletir à direita, tá? E daí, vou puxar ele para cá, ó. Tá aconcetinho no meu teclado mesmo, tá? Tá um pouquinho grande, né? Eu podia deixar ele um pouquinho menor. Eu tô achando que tá um pouquinho grande. Vou deletar este aqui e vou refletir este aqui, ó. Refletir. Pronto. Vou puxar ele para cá. Tá? Feito isso, deixa eu dar uma agrupada nesses dois aqui. Agrupar. E vamos centralizar com este daqui, né? Centralizar. Agora, este aqui, vou puxar um pouquinho mais para cá. O que a gente vai fazer? Vai clicar tudo isso daqui e vai fundir. Agora, vai vir aqui nesta ferramenta de pontos. Vai clicar neste pontinho aqui, tá vendo? Que tem dois pontinhos aqui. Vamos clicar neste pontinho de baixo, tá? E vamos vir aqui e quebrar caminho, tá? Clicar, quebrar caminho. A gente vem e clica nesta... Ele ficou uma bolinha aqui, tá vendo? Olha, ele ficou uma bolinha aqui. A gente vai clicar nesta bolinha de novo e vai excluir ponto, tá? Aqui a gente abriu este ponto, ok? Feito isso, tá? A gente vai pegar este pontinho aqui, ó. E nós vamos puxar ele para cá. Ele está querendo emendar ali, mas eu não quero que ele emenda. Eu vou puxar ele para cá. Aqui, ó. Eu estou com esta ferramentinha selecionada. Então, eu mexo... Eu movimento as alças do lado, apenas de um lado. Então, é isso que eu quero mesmo, tá? Feito isso. Olha. Vai ajeitando aí do jeito que você achar que vai ficar bem parecido com o nosso desenho, né? Agora, vamos dar uma ajeitada aqui, né? A gente vai vir aqui, ó, na edição de pontos. Vamos clicar aqui neste ponto. Vamos selecionar esta ferramentinha aqui, ó. E vamos dar uma bauladinha aqui, ó. Nas costas, tá? É só subir e puxar aqui um pouquinho. Até ficar do jeito que você achar melhor. Tá? Aqui também a mesma coisa. Vamos deixar aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Deixar um pouquinho mais arredondado. Aqui também, vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui assim. Pronto. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu puxar este aqui também um pouquinho mais pra cá. Deixar um pouquinho mais perto aqui dessa parte aqui da cabeça, tá? Agora, vamos pegar este bracinho e este daqui, ó, tá? Vamos agrupá-lo. E eu vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, pra ficar mais proporcional aos bracinhos. Porque senão, um vai ficar mais comprido do que o outro, tá? Não dá pra centralizar. Eu tinha centralizado, mas se você centralizar, se você centralizar, ele vai ficar fora, ó. Olha só. Tá? Ele vai ficar curtinho este aqui e este aqui comprido. Então, o que a gente vai fazer é vamos puxar ele um pouquinho mais pra cá. A olho mesmo, tá? Aí, pronto. Acho que tá bom, sim? Então, tá. Agora, agora vamos agrupar tudo. Agrupar tudo. E vamos fazer um deslocamento. Vamos vir aqui. Deslocar. E vamos colocar um ponto sete, mais ou menos, tá bom, eu acho. Se você achar que tá muito grosso, que ficou muito largo, depois você ajeita, então, você diminui mais. O importante aqui é que emende com a cabeça. Vou tirar esse aqui do lado, guardar ele aqui, vou duplicar. E aqui, eu vou vir aqui, objeto, liberar caminho composto, tá? Aí, eu vou tirar esse aqui de dentro, que eu não vou precisar desse aqui de dentro, tá? Vou ficar só com esse daqui. Aí, eu vou duplicar novamente esse daqui. Então, tem que fazer o quê? Aqui, eu vou deixar ele em preto, tá? Uma camadinha em preto. Aqui, eu vou deixar essa camadinha em branco, tá? Que ela vai ficar por cima dessa daqui. E essa aqui, também, eu vou deixar em preto, tá? Que ela vai ficar por cima de todos. Vamos, aqui, ó, trazer pra frente, tá? Ela vai ficar por cima de todos. Vamos centralizar todos aqui, ó. Olha só. Ficar três camadas, tá? Por que que eu fiz uma preta lá? Porque eu quero fazer os olhinhos dele aqui. Como é que eu vou fazer os olhinhos? Vou pegar uma elipse, desenhar elipse. E vou fazer um olhinho aqui, ó. Pequenininho. Pequenininho. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver quanto ficou aqui. 0,33, mais ou menos. Eu acho que talvez até pode ser um pouquinho menos, tá? Depois você faz aí. Você vê se ele ficou muito... Se ele ficou muito grande ou muito pequeno. Você diminui, tá? Oh, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui. Puxar pra cá. Deixa eu colocar esse aqui aqui, ó. Que a gente tem uma noção melhor, tá? Puxar esse olhinho. Puxar ele pra cá. Assim, mais ou menos. Ele tem o olhinho bem aberto, né? E esse aqui, vamos pôr pra cá. Mais ou menos aqui, tá? Vamos baixar um pouquinho aqui. Puxar um pouquinho mais pra cá. E você vê onde você quer o seu olhinho. Você faz aonde você quiser. Tá, tá? Aí, eu diminui um pouquinho. Tô achando muito grande esses olhinhos aqui ainda. Diminui um pouquinho. E vou vir aqui neste branco, tá? No branco. Vou acertar o branquinho aqui. Acertar todo o tamanho certinho aqui. Tá. Vou vir no branco e vou agrupar esses olhinhos aqui. Vou selecionar o branco e vou vir aqui nessa ferramenta aqui de modificar e vou subtrair, tá? E ficou os olhinhos dele ali. Então, nós temos uma camada, duas camadas e três camadas, tá? Você vai montar ele desta forma, ok? Aí, aqui, na mãozinha dele, eu deixei sem a mão, sem nada, mas você pode fazer, por exemplo, um coraçãozinho. Vem aqui, pega desenhar elipse, né? A ferramenta desenhar elipse e desenha uma elipsezinha aqui, ó, tá? Feito isto, vamos vir aqui, ó. Aliás, vamos vir aqui nesta ferramenta de transformar e girar e vamos colocar aqui, ó, 15, tá? 15 graus. Até vou deixar um pouquinho mais, vou botar aqui 17 graus, tá? 17 graus. Daí, vou vir aqui na ferramenta replicar e vou refletir à esquerda, tá? Feito isto, a gente puxa um sobre o outro, tá? Deixa eu puxar aqui, mostrar aqui, ó. Até que se sobreponham na base, né? As duas elipses se sobrepõem na base e vem aqui e coloca fundir. Você pode colocar uma cor de rosinha aqui na mãozinha dele, tá? Aí, depois, você faz o que você quiser, tá? Duplica aqui, ó, reflete à esquerda, coloca outro aqui, ó. Isso você pode colocar depois, tá ok? Você pode fazer outros coraçõezinhos maiores aqui, sabe? Colocar maior aqui, olha, tá? No topo de bolo, você pode diminuir aqui, fazer uns maiores, outros menores, né? Use aí a sua criatividade e não saia do vídeo, porque a gente vai montar esse arquivo pra você ver como ele fica bem bonitinho. Eu vou fazer uma montagem simples aqui dele, só pra você ver como é que ficou o arquivo. Mas você pode fazer um topo de bolo shaker com esse arquivo, porque ele é fechadinho embaixo. É só recortar também no acetato e fazer um contorno com fita banana nessa parte da frente. Música 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 Se você ficou comigo até aqui, escreve pra mim aí nos comentários, aprendi e vou fazer. Que assim eu vou ficar sabendo que você acompanha os meus vídeos até o final e vou saber que você quer mais vídeos como este, pra que eu possa trazer cada vez conteúdos melhores pra você. Obrigada por assistir aos meus vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, até o próximo vídeo e tchau! Música